Música Salve galera, tô com o Glass Ballet Nareco, mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente aí vai completar algumas, ou uma, não sei, vamos ver ali, expedições, tá? É, que eu tô precisando do recurso aqui, tá? Esqueci mano, olha Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom, petisco do cachorro, beleza? É, eu tô precisando aí, dessa, do cabo de alumínio Acredito que a maioria aí, é, de vocês tá precisando disso também, né galera? Ah, que eu tô precisando, é, montar lá o... a empilhadeira, tá? Eu já fiz os rotores aqui tudo, e eu utilizei os que eu tinha para poder fazer um Bragnet ali, né? Um craft, e o para mim era 30, só que é 40 lá, né? Para montar a empilhadeira, cara Nossa, são 40, mano, então, ali na expedição, ele vai entregar 10, eu não consegui passar a expedição Então a gente vai passar uma outra ali, para ver se a gente ganha um pouquinho mais de poder Né galera? Para poder adiantar ali, o outro lado, tá? Beleza? Então, já vai deixando o likezão aí, para fortalecer, tá mano? Que fortalece demais aí o canal Vamos lá então, deixa eu analisar aqui como é que tá, como é que a gente tá Eu preciso evoluir a garagem, tá? Tá, mas eu vou produzir... é, mano, mas tá bom, muralha é level 4, a gente já fez Preciso tá fazendo o alojamento também, olha Aqui, galera, evoluir o alojamento, porque... mas, peraí, eu preciso disso, eu vou gastar isso para... Nossa, cara, eu preciso evoluir o Connor, mano Se eu conseguisse evoluir o Connor, eu passava as expedições, né? Mas aí, eu... é... precisa do cabo ali, vai 20, né mano? Vamos ver aqui, ó, aqui a gente ganha 10, tá? É, mais para frente não ganha não Vamos ver aqui, aqui também não, caraca, mano Tem nenhum, é só ali mesmo, aqueles 10 ia fortalecer já para eu montar a empilhadeira E a empilhadeira, eu venho esses cabos lá na caixa, é... de número 4, né, galera? E eu utilizo essa caixa para fazer o... o alojamento É isso, beleza? Então vamos lá É... aqui a gente não vai passar... cidade fantasma, tá? Ó, ó como é que tá aqui, galera Sacos de areia, né, mano? O... olha aí, o... aquele... o leme aí E não vai colocar as torritas, né? Vamos colocar em automático E o que que eu vou fazer aqui, galera? Vou colocar o Zequinha, tá? Ah, aqui eu vou deixar a arma E aqui eu vou deixar o leme, o indomável, né? É... e vamos lá, a gente tá com um poder legal aqui até, tá? Beleza? É... ameaça, subir motineiro, né? Quando sua vida cai para 50, ergue um escudo, né? Esse motineiro aí, ele é sinistro, né, galera? Beleza? Vamos ver aqui E vamos iniciar aí da play Nesta jogatina, tá? Ah, vamos lá E... ou outra, galera Para fortalecer o canal aí Já deixe nos comentários É... alguma coisa Tá? Manda um salve, um oi Beleza? Eu vou responder todo mundo aí Porque pra... em... a plataforma de bugar mais e o canal crescer mais Precisa, tá, galera? De ter interações aí, mano Tá? Se você puder fortalecer É... É só deixar o like, né? O like eu acredito que você já tenha deixado já, né, galera? Já tem... tem de boas Deixa um comentário aí, tá? O comentário, ele... dá um up Um up gigantesco aí Para... O crescimento, né, velho? Vamos colocar pra cá O leme, tá vendo? A gente consegue estar utilizando aí A torreta Contra ele agora Ó, que legal Ele colocou escudo ali Mas ele não vai morrer Você acha que esse escudo aí vai te proteger, meu irmão? Tá? É, protege Você acha que esse escudo vai Vai proteger sim É... beleza? Colocamos aí agora Vai lá, leme Ô, indomável Tem mais uma horda, hein, galera? Mais uma horda A gente tem que passar essas aqui Deixa eu tirar o de desabilidade da carne aqui um pouquinho A gente tem que passar essas aqui Pra ficar mais forte Pra... Passar as outras, né? Beleza? Vai que a gente consegue Ali evoluir mais o personagem E ter passado na outra, né? Cara, até... Até agora tá tranks Tem mais uma horda, eu acho, tá? Acho que é mais uma horda Tem, tem, tem Essa horda aqui ainda é complicada, né, galera? Vai lá, ô... O Karma Eu acho que essa é a última horda, viu? Beleza? A gente vai conseguir passar de boas aí, ó Ainda enche a vida, né, galera? Vai lá, ó Lança a torreta, galera Tá De boa Ainda passamos aí da Tranquilebas, mano Eu pensei que ia ser... É... Ó, cinco polímeros, tá? É... Pente ali de... Revolução de mercenário, infelizmente... É pouquinho, né, galera? Poderia vir uns 15 Nossa E pior que isso aqui é tudo programado ainda Nesta peiga, né? Então a gente não ganha Uma recompensa É... A recompensa que o jogo mesmo te entrega Vamos dar uma analisada aqui Pra ver se a gente ganha alguma coisa Olha aí Ô... Pô, era tudo que eu queria Ai, caraca Eu queria só evoluir Um pouquinho, né, galera? Pensa Puxa Tá, beleza Vamos ver se a gente consegue passar mais uma inspeção aqui Tá, velho? É... Caramba, hein? Vamos ver aqui Como que tá o poder Tá Aqui, ó Hum... Será que passa? Causa 1% de dano mercenário Tá? A gente não ficou mais forte Então a outra expedição Não vai adiantar nada Eu queria ter ficado um pouquinho mais forte Pra passar a outra Expedição, né? E não vai adiantar nada Eu preciso do rotor Quer dizer, o rotor eu já fiz Eu preciso dessa borrachinha Mas aí qualquer coisa Eu deixo evoluindo normal lá Né? Beleza? Vamos aqui, então? Vamos para a próxima Eu acho que aqui a gente passa, hein? Será que isso aqui Os zumbis vão quebrar rapidinho Esse trem aí, tá? Quebra Olha lá Já eu desprezei Opa! Quase esquentou a torreta, tá? Olha lá Fala aí Isso aqui Isso quebra rapidinho Isso aqui só serve pra Tá atrapalhando Não colocar a torreta, né? Pelo menos aqui no Conor Que ele serviu Pra alguma coisa, né? Uma proteção aí É... Tá, vai lá Vai lá, vai lá Mata ele logo Isso Tá? Não pode perder tempo não Contra esse inimigo aí Galera Pois ele é chato mesmo É? Deixa eu utilizar essa daqui Porque a habilidade da Karma Demora É... Eita, mas Tinha uma leve travada ali A habilidade da Karma demora, né? Carregar de novo E já tá tirando bastante vida Dos mercenários ali, ó Caraca, foi tudo Leme Indomável Tadinho dele, mano Nossa, quebra Vai, Karma Ajuda aí, velho Caramba, Karma A Karma falou, mano Se eu for ajudar Eu vou morrer junto Caramba, eles são fortes Tá? É... Vai, pô Mata eles, velho Não, não, não Não aquece Não, não Foca nesse daí Tá, quebra Foca nesse daí Que ele é forte Tá Perfeito Tá, quebra Se for só essa Horda aqui Que tá bem difícil A gente consegue Passar Tá? Porque a Karma Ela já tá enchendo ali A vida de novo Tá, quebra Vamos lá Vai lá, Karma Nossa, mano Estão muito fortes Beleza Ainda tem um minuto Ali Vai lá, John Condor Carrega isso daí E Karma Também Carrega essa sua habilidade Aí, mano Não pode morrer agora, não Beleza O Condor Ele bate de frente Tá, galera É aquela Se eu tivesse com o alojamento ali Tranquilo Vai, vai, vai Não é pra existir a Karma, não Ah, demora do caramba Beleza O John Condor Vai lá, John E bastamos mais uma Com sucesso demais Tá Mas, é Vamos sair dessa parte aqui Eu gosto de ver as desvantagens Também do local Tá Beleza Agora vamos lá Caramba É isso Vai, recarrega, rapaz Beleza Agora vamos ver aqui Se a gente tem Só vai ver a Raquel de novo Quer ver Tem mais um contrato da Raquel Tá É Esse aqui ele evoluiu O Leme, eu acho Deixa eu ver Não É Evolui ele, mas Não evolui o necessário Né, galera Tenho que guardar esse daqui Pro John Mas se ele evolui um nível Que eu sei que eu vou usar nele Não, não evolui nenhum nível Então eu não vou usar Não, não vai adiantar É É isso Caramba, a gente passou duas Porém, infelizmente Eu não consegui ficar mais forte Vai cadar Não adiantou muito não Tá É Vamos ver Agora Tem a Diária Essa daqui Que eu tô precisando Tá Deixa eu ver como é que tá O esquadrão Agora ficou bem pesado Vamos ver Essa última 800 Automático Leme Fica tomando dano ali Né, galera Esse aqui é o Zumbis que curam Tá Restaura A vida Cara, eu vou fazer o seguinte Tá Eu vou colocar o Zequinha Mano Tá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos com o Zequinha aí E por último A gente tenta A outra lá Que eu tô querendo passar Eu acho que eu vou usar O Zequinha Nela também Eu tava tentando Passar com a Karma Não tá Vamos ver o Zequinha Fortaleza Hein, galera Tem alguém perdido ali Beleza Já coloca aqui Tá Disparo Porque o Zequinha Ele 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 tem um disparo Muito poderoso Tá Olha lá Já passou Essa daqui Beleza Toma Já foi um disparo Poderoso Esses bombásticos Aqui que são O problema Tá, galera A gente tem que fazer A eliminação deles aí De uma forma bem rápida Deixa eu ver se Eu acho que o Zequinha Não vai conseguir Toma Acho que o Zequinha Eles tão enchendo a vida ainda O Zequinha Não vai conseguir Impedir, não Caraca O cara tá aí O cara tá aí Enchendo o seu Tem pouco de vida Vai, Zequinha Dá um tiro nele aí, velho Nossa O bobagem que explodiu Tá Tem problema não Você tem Mas não tem Se não vier mais um desse Tá de boa, né, galera Ah, Zequinha, mano Os caras vieram logo pra cima Ali, ó Já era Tá Eu tava contando Com a habilidade deles aí, ó Esse tiro que ele Que ele causa, galera É muito dano Dá mais um tiro aí, ó Explodiu ali Matou O Leme também vai de base Tá, galera A karma se fez necessário Aqui, tá Não é de dar muito também, não Mas Vamos ver se a gente consegue Ah, não Não consegue, não Tem mais uma horda Vamos ver Vamos ver Se o Leme ele ficar ali Firme e forte Ali Tô enchendo a vida Tô enchendo a vida Se a karma tivesse aqui Talvez Mudasse alguma coisa, né Não, não Morreu Morreu O Leme Ele não vai dar certo Não, vambora Tá Essas aqui com os zumbis Eles Sinta e pouco De vida o cara Tava enchendo ali, mano Entendeu É ignorante isso daí, galera Não é, mano Fala a verdade Sinta e pouco Eu vi o zumbi enchendo ali A vida ali E o Zequinha ele é interessante ali Pra poder tá fazendo esse mapa Tá É Porém Ele é fraco, né, mano Vamos ver se a gente consegue passar A que eu tô querendo passar é essa Tá A que eu tô querendo passar é essa Eu tô com esse time Só que o Connor É Ó lá Bloquei restauração de vida Então não adianta eu tá usando a karma aqui Tá Não adianta Tem que ser poderoso Será que vai, galera? Desse jeito assim, ó Quanto de dano que tira Reduz a velocidade de ataque do mencionar em 10 E a velocidade de movimento em 25 Não tem problema Eu só quero Ele é fraquinho mesmo, né, galera? É só aquele disparo Que ele traz no zumbi Que Seria interessante, né? Beleza Vamos ver se a gente vai conseguir, então Com a karma Eu não tô conseguindo passar Tanto que ela não é É Bloqueira, né? Não adianta Não adianta Não adianta Porque a vida deles Eles ficam Mais ou menos cheio Toma Tá Agora eu disparo ali Poderoso Ah Caramba, esqueci a torreta, cara Não acredito Ah lá, mano Não, não, não Só acho que ele já tá morrendo, tá? Toma Um tiro poderoso ali Não pode deixar A torreta, cara Olha lá O Leme já vai de base Já, hein, mano Puxa vida, hein, Leme Faz isso não Mata esse carinha ali Que ele tá acertando Outro que tá lá atrás Ele tá tomando dano ainda, né, galera? Pronto, ó Cara, essa deck Vai ser sinistra Tá? Eu acho que eu vou colocar O deckinha lá em cima, tá, galera? Olha lá O Leme morreu, mano Não pode não Toma Mata ele Nossa, tem muito zumbi, cara Olha lá O outro fica Ah, não Não foca nele, não, cara Entendeu? Fica só lá no Conor Tá, cara Parece que ele faz de pirraça Isso daí Tá, pirraça, galera Tá, então aqui A velocidade de movimento É reduzida A gente carrega rápido O próximo tiro Vai, Zequinha Tá, hein, garoto Bora Até que a gente ganha isso daí Beleza Ó, foca no outro Que tá lá atrás, lá Ah, seria interessante Se isso acontecesse, viu? Tá tirando muito dano ali, ó Vai vir mais uma horda Tá, cara Agora ficou complicado E o outro lá Atrás Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Toma Mata ele Beleza? Conor Resista, Conor Resista, Conor Se você existir Se você existir Esse zumbi Do Zequinha Mano, vai Vai, vai Resista, Conor Os pirraça Estão com a armadura Muito forte Beleza? Não, Conor Não morra Não morra, Conor Se morrer Já era, véi Se morrer Já era Tem como não Ai, caramba Minimizei o jogo ainda Oh, caramba Meu pai do céu Beleza? Morreu, galera Morreu Ah Vamos tentar mais uma vez Tá? Vamos tentar mais uma vez Essa que eu tô querendo passar Faz uma tentativa Não, mas só que com esse time Desse jeito que tá, não Tá? Eu vou mudar eles de lugar Galera Beleza? Deixa eu sair aqui Vamos mudar eles de lugar É, eu vou colocar Vou trocar eles de lugar Tá, galera Deixa eu colocar o Zequinha pra cá O que eu coloco É que ele é mais forte O Zequinha E, né Vamos lá Vamos ver se assim funciona Interessante Seria a mesma Karma Aqui, tá, galera Porém o Mano, nossa Pra você ver O jogo ele sabe Que a Karma Aqui seria Uma boa opção Aqui que ele vai Aqui que o jogo Vai lá e faz Né Ele vai bloqueia Cara A habilidade dela Aí ele vai curar Só os outros dois Aqui O John Condor Não vai adiantar De nada Né Ele vai travar Aí a habilidade Ó Já usei a habilidade Aquele escudo aí A sorrita não esquentou Né Beleza? Agora o Zequinha Ele tá apanhando demais Cara Parece que também é Ó Tá tomando muito dano Muito dano mesmo Tá, galera Eu queria tá utilizando A habilidade dele Mais uma vez Mais duas vezes Mais duas vezes Talvez três Quatro Ele vai morrer Caramba É que ele é muito mais fraco Né, galera Olha lá O Leme Lá naquela parte lá Ele resistiu mais Ali, né Deixa eu fazer logo A eliminação desse Pronto Será que eu consigo Tá utilizando a habilidade Do Zequinha Mais uma última vez Né, galera Ele não foi Ó lá Conseguiu utilizar A habilidade dele A última vez Tá bom Beleza Agora vamos colocar Aqui, ó O Leme Ali embaixo Ele causa mais dano Né, galera Dessa torreta dele também Agora complicou Agora complicou Coloca a torreta aí, irmão Vai aí Perfeito Beleza Vai lá Vai lá Deixa eu ver Vai lá É, mano O Conor Ele tá com a vida Muito baixa Tá Tá com a vida Muito baixa Já Tá Elmina Elmina logo Isso aí Que vai vir mais uma horda Cara Vai, vai, vai Não, essa Essa é a última horda Né, galera Essa é a última horda É a última Caramba Caramba Toma Galera Galera Do céu É isso que eu tô falando Nessa Fica Caramba Forçamos Forçamos Legal Beleza Tá Vamos lá Não, será que eu tava precisando Eu já tava pensando Aqui, mano Eu acho que eu vou gastar Umas moedas Eu tô com 11 mil moedas Ali, mano Eu vou gastar esse negócio Pra acelerar ali, viu Tava Tava quase pensando Nessa Vai, vai, vai Aqui, ó Pega Muito bom Muito bom Muito bom Valeu 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 Agora vamos ver se vem mais alguma coisa Aqui, ó Ai, ai Nossa Quantos minutos de vídeo? 19 minutos de vídeo Beleza Tá certo que vai os cortes Vem, né, cara? Mas vai ser pouco os cortes Porque eu falei demais O vídeo todo Estou praticamente Né, foi Caramba Que legal Agora o próximo vídeo Já sabe, né, cara? É montando o rotor É rotor não Montando a empilhadeira Tem peg lá na empilhadeira A última caixa 38 Segura Essa pega, rapaz Beleza Enquanto eu edito esse vídeo aí Esse vídeo aqui Eu não vou Até mais Deixa aqui Volta, volta, volta Volta, volta Galera É, considere deixar o like Pra fortalecer Né, mano? Se você curtiu Se você assistiu até aqui, mano E viu o que aconteceu Tá? Eu acho que merece Eu acho Só tô achando que merece o like aí, tá? Né? Não vai Você tá indo embora com o like Não acredito Galera Beleza? Deixa o like É, deixa o comentário também Comentário Deixa o comentário aí Beleza? Ah, assisti até aqui Né? Então é isso Beleza? Eu vou ficando por aqui Agora O próximo vídeo aí Eu vou Já tá lá na Montando Em Só falta eu chegar lá Fica só vendo É, eu vi um print bem antigo Do meu vídeo aí Ele tá 40 lá Só falta eu chegar lá Ser 30 Vai ser bom Se for 30 Mas cara Eu passei esse Não, não Foi bom Não vou falar que foi à toa Não, né? Vou ter ganhado 10 Tudo mais, né? E é isso Tamo junto Ah, que tal hora Fui Tchau 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 Tchau